Olá, moto-youtubers espectadores! Ai, que saudade de pisar na neve com botas de motociclista! Saudades também de socar bolinhas de neve no parceiro de viagem! É, tempos difíceis! E continuando as palavras de carinho e motivação, vamos lá! Perseverança, paciência, resiliência, harmonia, eloquência, que eu nem sei o que é! E para terminar mais esse vídeo inútil, vamos com uma frase belíssima! Se um dia você perder o controle, levante-se e mude de canal manualmente! Um grande abraço! Música 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 Música